Fala galera inscrito aqui no canal do Rodrigo Marinho, hoje mais uma vez Delícias da Nana para vocês com uma receita imperdível. E na receita de hoje o que vamos ter? Hoje vamos ter uma receita de um bolo delicioso, muito pedido, todo dia eu ouço as minhas amigas me falando que querem que eu faça esse bolo, é o bolo de leitininho. Então vamos lá, bolo de leitininho, imperdível, e esse bolo é gelado? Ele é gelado, ele é delicioso. Bom, então vamos lá, quais são os ingredientes para o nosso bolo de leitininho? Então, é o seguinte, vai 4 ovos, sendo que a gema separada da clara. Ah, a gema separada da clara, 4 ovos já está separado aqui. Está separado, é, meia xícara de açúcar, meia xícara de açúcar, uma e meia xícara de farinha de trigo, uma e meia xícara de farinha de trigo, uma pitadinha de sal, aí ó, bem pequeno, uma pitadinha de sal, 200 ml de leite normal, 200 ml de leite, meia xícara de, meia xícara de leitininho, meia xícara de leitininho, que isso aqui é uma delícia fazer assim, ó. É, é uma delícia, né? Meia colher de chá de essência de baunilha, meia colher de chá de essência de baunilha, e uma colher de sobremesa de fermento em pó. Uma colher de sobremesa de fermento em pó. Isso é para o bolo. Isso é para o bolo. Nós vamos fazer o bolo agora. Então vamos lá, o primeiro passo que a gente faz. Primeiro passo, vamos bater a clara em neve. Então vamos lá, vem o bolo. Vamos bater? Vamos bater a clara em neve. A gente vai colocar a clara em neve. Vai ficar lindo, né? A clara em neve. Ó, vamos colocar a clara. Ó. Tocca comigo, meu Deus. Tocca comigo, meu Deus. Tá, clara está em neve, está vendo? E agora, conta para nós, Nana, o que você deve fazer? Coloca uma pitadinha de sal. Ah, então agora vai a pitadinha de sal, vai. Agora você pega meia xícara de açúcar. Meia xícara de açúcar. Isso. A gente vai bater. Agora a gente vai colocar as quatro gemas. As quatro gemas, vamos lá. As quatro gemas, vem ver. Coloca uma colherinha. O leite de chá de essência é bom. A próxima com o vasco, né? A próxima com o vasco. Nós vamos colocar um minuto no microondas para mornar o leite. Então o leite tem que estar mordo. Coloca um microondas. Filma o microondas. Um minuto. Um minuto. Eita, um minuto no microondas. O leite já está morninho. O leite está igual. Pronto, esse forno é nele. E é o que nós vamos fazer agora? Nós vamos colocar a meia xícara de leite em pó. Nós vamos absorver. Leite em pó, então, no leite. É o leite lindo. Nós vamos absorver nesse tempo aqui. Você vê que esse aqui vai para a massa. Olha que lindo. Bem lindo. Olha como essa massa fica. Aqui é clara, né? Com gemas, açúcar, uma pitada de sal e a baunilha. Aí vamos desligar. Para aqui, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos colocar alternadamente. Vamos pegar a peneira, que aí a massa fica super leve. Tem que estar na peneira. É, a peneira a gente vai alternando assim. Aqui tem duas xícaras e meia de farinha de trigo, né? Lembra? Sim. Aí vai peneirando. Peneirando. Vai ficar bem suave, né? E vamos alternando com esse leite aqui, ó. E você vai mexendo para a mãe. Eu vou mexer, posso mexer? Para a mamãe. Você vai mexendo para a mamãe. Para a mamãe. Você vai mexendo, vai. Isso, devagarinho, bem delicadamente, vai. Sim. Isso. Vai mexendo. Olha que coisa linda. Parece um chantilly, né? Parece. Ó. Vai mexer. Eu vou peneirar. É para ir fazendo alternada. Deixa eu pôr mais um pouco aí. Isso. Vai mexendo, vai mexendo. Fermento é sempre frutinho, tá? Uma colherinha, uma colher de sobremesa de fermento em pó. Você viu como é fácil? Olha como ele abaixou, né? Ele abaixa mesmo. Uma colher. Ó, uma colher de fermento em pó dessa de sobremesa. Esse aí você mexe delicado também. Enquanto isso, eu vou acender o forno. O forno tem que estar pré-aquecido, tá bom? Foi? Estou mexendo. Isso aí. Mexe. Enquanto eu estou mexendo aqui, quanto tempo eu tenho que mexer? Não, deixa eu ver. Tá bom? Acho que tá bom. Olha que beleza. Olha, assim que mexe. Você falou que eu vou mexer delicadamente? Delicadamente. Delicadamente. Mas eu não é delicadamente. Falar pra vocês que esse bolo, ele, ele, a massa dele não é uma massa fofa. Você viu que parece que é fofo ele? Mas quando ele assa, ele fica meio pesadinho. Eu acho que é o leite em pó. Ele fica bem consistente. Ele não fica aquele bolo bem fofo. Aí você pega uma assadeira de alumínio. Eu vou fazer num pirex, porque eu gosto de fazer num pirex. Porque esse bolo, depois, na hora de montar ele, eu vou explicar por que eu gosto de fazer num pirex. Fica transparente? Não, porque fica mais bonito do que numa assadeira. Ele volta pra cá. Ele assa, eu desenformo e ele volta pra cá. Ai, que lindo. Pronto. Deixa eu ver se o forno tá no ponto. Tá. Então, vamos pro forno. Vamos lá. Trinta minutos, tá pronto. Aqui, meia hora, a gente volta. Isso. Roda o relógio. Bonito, não? Tá aproveitando e comando a massa do bolo. Olha, escondida. Olha lá. Mãe, conta pra mim. O bolo tá lá no forno, tá assando. Sim. Mas também tem o recheio, né? É, recheio e cobertura. O que vai no recheio e cobertura? Vai. Uma lata de leite condensado. Leite condensado. Uma caixinha de creme de leite. Uma caixinha de creme de leite. Um tablete e meio de margarina. Um tablete e meio de margarina. E duas xícaras de leite ninho. Duas xícaras de leite ninho delicioso. Enquanto, olha o que ele faz. Enquanto o bolo tá assando, nós vamos preparando isso aqui e vamos colocar um pouquinho no freezer. É duas xícaras. Duas xícaras. Ah, então é bastante. É bastante. Deixa aqui. Vamos pegar aqui a água fedeira e vamos colocar? Vamos, vamos. Então, nós vamos pôr aqui, ó. Primeiro, a gente vai bater a margarina que tá em temperatura ambiente já, que eu tirei ela antes, pra ela ficar molinha, senão ela... é ruim de bater, né? Fica muito dura. Essa aqui tá bem molinha. Peraí, você vai... puxa aqui. Ó, uma lata daqui, isso aqui. Uma lata de leite condensado misturado com a margarina, que vai bater na batedeira até ficar um creminho. Vamos bater. Vamos bater. Olha que coisa mais linda. Esse aqui é o creme mais delicioso do mundo, que é a cobertura e o recheio do bolo de leite minha. Aí, sabe o que a gente faz? Quando o bolo tá no forno... Olha que delícia. E quando o bolo tá no forno, nós vamos colocar um pouquinho no freezer, pra ele tomar uma consistênciazinha. Mas ele já é consistente, ó. Tá bom. Mas vamos colocar no freezer. Pode pôr o alforço. Bora pro freezer. Vamos lá. Bora pro freezer. Vamos ter um lugarzão aqui, ó. Deixa ele aí. Ai, que delícia. Vai ficar gelado. Passou mais ou menos meia hora. Agora já tá no ponto da gente tirar o bolo, né? Já tá. Vem ver. Vamos lá. Ele é um bolo, ó. Ele não fica dourado. Eu acredito que seja até por ser o leite em pó, deve deixar ele branquinho. Mas ele tá assado. Você enfia a faquinha nele, ó. E já, ó. Tá vendo? Olha, por baixo tá. Tá assado, né? Tá assado. Então, tiramos agora o bolo do forno, depois de mais ou menos uma meia hora, né? Repara que... Aí a gente esperou dar uma pequena esfriadinha. Ainda tá quente, mas... Tá bem quente. Deixamos esfriar um pouco, ó. Então, e repara que ele não cresce muito. Lembra que eu falei que ele não é um bolo fofo que cresce alto? Ele não é. E ele também não fica. Ele fica assado, mas ele não fica dourado. Ele fica meio esbrançado, assim, ó. É branquinho. Agora nós vamos fazer o procedimento de desenformar, rechear. Tá bom. Fazer tudo direitinho. Vamos lá, então? Vamos lá. Então é assim. A gente pega o bolo. Tá bem quente. Eu pus uma tábua aqui. Pus um papel manteiga, que é pra mim desenformar em cima. E depois, na hora de eu voltar ele, ele vai tá mais fácil da gente tirar e virar, entendeu? Sim. Então é assim, ó. Tá muito quente. Deixa eu pegar mais um pano pra ajudar. Aqui, ó. Ele tá soltinho aqui, ó, no pirex. Vem. Dois, três e... Um. Olha que legal. Ai, peraí. E ajeitar. Olha que legal. Sabe por que eu gosto de fazer no pirex? Tá vendo como ele é um bolo pequeno? Ele não fica um bolão? Aham. Eu gosto de fazer no pirex porque agora a gente vai cortar ele ao meio e nós vamos devolver o fundo pro pirex. Se fosse feito numa forma de alumínio, poderia também ser, só que pra servir eu acho mais bonito no pirex. cortar ele agora aqui ao meio. Olha lá. Tá bem quente. Vou colocar a faca aqui. Bem no meinho aqui, ó. Vamos cortar. E aí nós vamos devolver ele ali. Peguei ele aqui, ó. Dá um tom do lado. Um, dois e... Tá vendo? O fundo voltou pro fundo. Entendi. E agora aqui é a tampa. É o vestido no meio. Isso. Olha que linda a massa. Ela fica toda furadinha, tá vendo? De branquinha. Aí o que a gente faz? Esse bolo, por ele ser um bolo gelado, ele tem que ser... Úmido, molhadinho. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar uma quantia de leite, eu não. Como esse tanto aqui que eu coloquei... Dá mais ou menos um copo. Um copo. Um copo de leite. E aí eu faço meio que a olho, porque às vezes eu ponho um pouquinho mais, ou pelo menos. Aí eu vou pôr aqui nesse leite umas duas colheres de açúcar. Então o leitinho é adoçado. É, três colheres. Vai ficar bem docinho. Tem gente que põe leite condensado. Aí ele quer ir molhando, ó. Pra ir molhando, você vai pegando e vai molhando aqui, ó. Mas é bom. Aqui eu vou jogar. Pode molhar sem medo. Agora, quem que vai pegar no freezer? Eu. Vou lá pegar no freezer. O recheio. O recheio é insuos. Olha aí, gente. Ficou bem consistente, hein? Bem durinho. Vamos lá. Agora pode. Sim. E ele tá bem... Olha como ele ficou durinho. Vai, vai pondo aí. Põe. Pode já pôr mais uma colherada que depois a gente espalha. Agora nós vamos pegar a outra parte do bolo, né? Isso aqui foi. Isso aqui foi. Isso aqui foi. Todo mundo vê. Ó, outra parte do bolo que tá aqui. Agora é o tchan, 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 tchan. O tombo. Olha como que eu faço. Eu ponho aqui, ó. Dá um medo, né? Que vai quebrar. Ih. Ui. Olha aí. Essa parte de cima, você vê que ela não tá furadinha aqui no meio. Então nós vamos furar. Vamos furar, 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 furar. Pronto. Agora vamos molhar. Tá vendo? Agora você vai espalhar tudo isso por cima. Viu como é fácil? Não, é tão difícil. Não é simples. Nada é difícil. Aliás, todas as minhas receitas são fáceis. Eu não gosto de fazer nada difícil. Vem esse creminho. Os campos todos. E ainda tem uma finalização aqui que vai dar. Pra finalizar, faz assim. Olha só. Olha que lindo que fica. Lindo e delicioso, ó. Né? Gostinho aqui, né? Aí você corta. Depois, quando a gente for cortar, o certo é pôr na geladeira. Não é cortar hoje. Olha, vamos pôr na geladeira e vamos esperar pelo menos uma hora. Agora que tá praticamente pronto, finalizado, ainda tá quente. A gente vai esperar uma meia hora, dar uma espelhada. Olha, é bolo do leitininho. A pessoa já vê aqui e fala, nossa, deve ser delicioso. E é delicioso mesmo. Então mais tarde vai ter degustação. Pera aí que a gente já vai mostrar. Bom, deixamos o bolo na geladeira por mais de uma hora. Já até escureceu já. Então agora já podemos degustar. Vamos ver como ficou? Vamos cortar. Chegar pertinho, vamos ver o acompanhamento do corte do nosso bolo. Olha, vamos cortar aqui. Amanhã ele vai estar melhor, viu? Aqui a gente não vai ter paciência. Aqui a gente tá com fome. Olha que delícia, ó. Nossa. Que lindo. Você o primeiro? Você o degustador? Vamos lá, devemos fazer esse sacrifício. Talvez gostoso. Olha. É muito bom. Todo mundo que come agora. Pai, pai. Pai, pai. Dá uma ilama disso a humanidade. Vai lá, eu vou mais um pedaço do que eu fiz. É dos deuses, né? Isso é bom mesmo. Pode fazer que é difícil, né? Você aprendeu? Aprendi, tá aí, ó. Se tiver dúvida, volta o vídeo e assiste de novo. Todo mundo vai gostar. Garantido, esse aqui. Carimba! Toca aqui. Muito bom.